O marido mandou pra gente um vídeo de uma homenagem comemorando o último dia da quimioterapia da Lorena. Por favor, põe na tela. O marido mandou a história aqui, mas ainda vem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Galerinha, a Lorena vai, claro, continuar, né, ali, mas eles estão merecidamente felizes por essa etapa vencida. E tem que ter mesmo, viu? A gente tá num momento de tanto pessimismo das pessoas, tanta guerra, tanta coisa. E como ela faz parte do grupo de risco por causa da baixa imunidade, o Cleiton não está trabalhando, ele trabalha num restaurante, né, tá fechado e também como motorista de aplicativo. Mas durante a quarentena tá praticamente sem dinheiro nenhum. Então ele também tá precisando da nossa ajuda e é por isso que a gente tá divulgando o telefone. Tenho certeza, que casal lindo, maravilhoso, tenho certeza que você, telespectador, com toda a sua bondade, vai se sentir tocado nesse momento pra poder fazer a doação pra ele. Não precisa ligar, deixa a mensagem no WhatsApp, porque senão vai congestionar o telefone. Vamos ajudar esse casalzinho aí, especialmente a Lorena, a continuar esse tratamento.